E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey Dando seguimento à exploração do mapa Hoje iremos fazer aqui Coríntia, meus queridos, isso mesmo Coríntia que é bastante grande, vamos fazer hoje ela aí Vamos começar aqui por Istimo de Poseidon Especivamente por esse ponto de interrogação que está bem aqui Mas antes disso eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida Que ainda não tiver dado like no vídeo, já dá aquele like aí no vídeo Não esquece de se inscrever aí no canal também Aperta logo o botãozinho da notificação para ficar por dentro de todos os vídeos Pois o like e a inscrição de vocês é importantíssimo para o nosso crescimento E a cada dia a gente está crescendo cada vez mais graças a vocês Beleza, meu povo? Deixe o comentário de vocês também aí Que é para a gente ficar por dentro do que vocês estão achando sobre os vídeos E assim a gente poder melhorar cada dia mais Se puder dar outra moral para a gente também Peço a você que compartilhe esse vídeo Ou compartilhe o canal com seus amigos aí Para a gente estar crescendo Beleza, então vamos começar por aqui Cadê? Sísifo, sepultura de Sísifo Vamos olhar daqui, rapaz Vamos olhar daqui... Vamos olhar daqui... Temos o comentário do Sísifo Temos que isso terminar tá A imperaúde do Sísifo Não está montando o NOS Temos que ele neighbor Não está montando o NOS Tá naquela arma? Não, não! Não, não, não. Não, não, não! Eu não fui ele. Vá! Sepultura de Sisyphus O outro ali Tem uma Ostra aqui também Pegando garotão Prontinho Então já foi Parabéns Meu baú beleza Deu o Ostra É aqui ó Como que tava um pertinho do outro né Não dá tanto trabalho assim Descer é fácil Beleza Rampo Oeste de Tio Bora ver agora Deixa eu ver Aqui tem parede de Nykia Vambora lá Pegamos aqui na parede de Nykia Tem um baú bem aqui na frente É pra gente pegar aí É... Dois baús e um matar o capitão Não tem nada que estar aqui É... 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 Se É... Não! Foda! pra cá é temos que matar líder dos bandidos aí ae e me ajuda eu estou falando da bolinha pra vocês o tempo todo a cabeça dele aqui perto da câmera Alguém me ajuda! Prontinho! Cadê o refém? Agora! Prontinho! Cadê o outro baú? Pronto! Fome chato, hein? Vai! Você pode te sair de novo! Pô. Eu não tenho mais de 0. Pronto! Você não pode se libertar! Desse tem mais de 0. Pronto! 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 Prontinho! Vem pra trás! Vem pra trás! Vem pra trás! Pai! Vem pra trás! Nós temos um tiro mais do brilhante! Um trabalho que faz! Um trabalho que faz! Mulhas genes! Tentando! E aí! Vamos! É! Também! O que é esse bobo? Ali eu tenho uma... E uma... O suplemento Por lá Tô queimado! Olha! Olha o carbonizado! E o terceiro baú ali pra frente O templo de Poseidon Já concluído aí Bora pro próximo Pra dar uma olhada aqui Já foi, aqui era santuário de Istmia Tá, concluiu Bora pegar esse daqui Bora ver aqui, o que é que se trata É um momento militar, pelo que tu te indica, né? Ah, ah, vai! Tô bobo chato, hein? Deixa eu ver aqui Ah, queim meu suprimento e pega o baú Ok Que que é isso? Ah Bora lá Ah Uma queda de FPS atrás do outro Não tá funcionando normal Não tá funcionando normal Ah 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 Violeta Oh Beleza, acampamento militar já foi Pra ver aqui Um outro bem aqui Beleza O cara vem só pra atrapalhar, velho Mete o líder Sempre A vida já foi Oh, coisa chata Beleza, liberte o refém, cadê o refém, cadê o refém, cadê o refém Concluído aí, acampamento de likes Para ver daqui Terminamos o Istmo de Poseidon Então não esqueça daquele like aí, hein Para ver Vamos fazer aqui Planícies de Craneion Para começar Por aqui, ó Para ver, estamos mais ou menos perto daqui Porto de Keres Keres É só parar aí O nome do local aqui Porto de Keres Vamos ver aqui, ó Aí, ó, revelou Ah, é Para ver o daqui da frente Também pertinho Não sei que parada Opa, tem um coisa Será que tem um rapaz dormindo ali Tá orando Templo de Afrodite Vamos Aosem pra gente pegar aí Da templo de Afrodite Aí, ó Mate o capitão Saquei o tesouro Geralmente é assim Por que que eu não sei Que o bicho já me enterrou ali E o capitão Aí, garotão Vai pegando Você pode, capitão Aí, o capitão Aí, o outro Muito bem Você vai ficar vivo Pra contar a história Belezinha Beleza Não vai te gerar Belezinha Templo de Afrodite Pronto, vai pegando Tá muito empolgado Querendo briga Terminamos aí O templo de Afrodite Bora ver aqui Bora pra esse outro ponto aqui Chegando aqui O nome é que toca Do capitão do mar Pra ver se é tudo isso mesmo E aí E aí E aí Ah, liberte-a-fei, mate, papapapá... Ah, não tinha um capitão. Ah, não tinha um capitão. Ah, não tinha um capitão. Ah! Ah, não tinha um capitão. Ah, faltava o rato com a Wand,'retorei, ateu... Ah, não tinha uma armada do Pitcai Cerco... Ah, guardo! Ah, ótimo! Majora, vai ficar com as cartões阿 A doca do capitão no mar concluído Bora pro próximo O próximo É esse daqui Estão chegando aqui Cadê esse que não dá pra me ver lá em cima A caverna aparece lá A caverna é de butadas Foi assim Beleza, é só pra gente pegar aí o baúzinho É um leão ali no fundo e tal Mas é de boa Lobo, na verdade Ele lá tá fazendo guerra com ninguém, bichinho Fizemos aí Caverna de butadas Pra ver o que mais Esse ponto de interrogação Pegando Templo de Zeus em ruínas Mate o líder dos bandidos Pega a tabuleta antiga Pega de tesouro É, meu jovem Cadê essa? Eita pleura Última palavra? Tchau! Chegando aqui em Corinto Temos aí guardiões do muro desmoronado Tão guardando muito bem esse muro Tchau! Beleza! O outro ta aqui em cima Beleza! Concluir dessa parte O outro ta aqui Deixa eu dar uma olhada Casa de Líder Bora pra lá Chegamos aqui na casa do Líder Ih! Que besteira hein! Que bom! Não vou por barro! Ah mamãe! Ah! Ah... Ah... Eu desmatei o cara que não tinha nada bem com a história Ele veio pra cá! Mas pra pertinho, não é um mmanque hein! Não era esse, querido, era um burro. é importante que apesar do erro deu certo o show de bola em top show bala a casa de líder para ver que mais na casa do líder deixa dar uma olhada tem bem aqui ó estou a bola para a estoura chegamos aqui na estou a bate o capitão e pegue um tesouro aí pelo que todo dia que foi embora estoura Vá! A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza. Beleza. Nossa, não tem que dar um. Beleza. Mas a entratante já foi também. Beleza, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Protótipo Detriheim de Ameinocles. Bora pegar ele aí, né? É o mais próximo que tem daqui. Por mais que ele esteja no mar e tal, não faz parte do Corinthians. Mas considerando o Corinthians aí, né? Então bora. Chegamos aqui. E aí É só um baúzinho, ó. Como é que deu trabalho pra chegar aqui, velho. E aí 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 Chegamos aqui no acampamento de Hyperbius. Nossa, mas tinha que crachar logo agora. Pegando, mate o capitão, pega o tesouro. É o de sempre, né? Capitão tá lá do outro lado. Acho que era tipo um local de argila, né? Isso vai ser bom! Pegando aí, garotão. Na frente, ó. Tô direto, hein? Acampamento de Hyperbius. Aqui... Bora fazer esse daqui. Forte do Acrocorinto. Chegamos aqui no Forte do Acrocorinto. Tem bastante coisa aqui. Cinco baús, três suprimentos, dois capitães e um Polemarco. Bastante coisa mesmo. Vamos aqui... Fico aqui embaixo. Acredito que não seja daqui. Pega. Dois de cinco. Pegue aqui esse suprimento logo. E aí, rapaz? Eu subo emendo aqui. Eu subo emendo aqui. Oi. Ah, vou gelar com ela. Vou colocar a armadilha logo aqui. Dá uma cortada no vídeo rapidinho que eu vou aqui com a minha mãe e já volto. Beleza. Vou pegar logo esse polémarca aqui mesmo. E aí. Caralho, o cara não morre. Agora sim. Agora, meu filho. Vou esperar receber a primeira porrada. Ah, tá demais, velho. E aí. Beleza. Ah. 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 Ah, ah. 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 Agora, né, meu parceiro? Não fui. Cadê o outro capitão, velho? E na frente, ó. Bora, amigão. Oh, meu pai amado. Porque o bichinho dá uma bugada assim, que trava a mente dele. Eita, vai pegar um bicudão. Vai, garotão! Abraços! Pra lá pegar os itens dele. E concluímos aí o Forte Acrocorinto. Bora ver aqui? Bora! Tem essa parada aqui, ó. Não. Lycores, o campeão. Mas tem um ponto de interrogação aqui, não era? Não. É não. Bora pegar aqui, então. Pensei que tinha um ponto de interrogação ali. Estamos mais ou menos aqui perto. Talvez seja uma caverna ali. Vai ver essa parada. Justamente. Santuário de Ares. Pegou os teus baús aí, bora entrar. Caralho da Silva. Esse cara todo... Beleza, o malucão dos adoradores de Ares aqui. E aí filho, tá pegando Ai filho, merda Tá bem que os caras não viram Tá pegando Ah, bugou Bora, mano, desbuga Já foi Será que dá uma bugada que ele não coloca a série O ataque em cadeia dessa habilidade Beleza Santuário de Ares aí Bora Para cá Para a gente concluir essa parte daqui do Acrocorinto Estamos chegando aqui Agora ver essa parada Aqui é outra caverna Olha o robinho Queda de FPS Toda vez Queda de FPS Uma flecha passando pelo Que o bicho não acerta o bicho Caverna dos lobos mortos É verdade Estão mortos mesmo Acabei de matar a tropa Lá dentro ainda tem outra tropa Parece que o bicho não acontece Eu acho que o bicho não tem outra Porque os lobos Não o cobram É verdade Porque o que tem Não o cobram Está muito bom É verdade Foi verdade Não o cobram É verdade Não o cobram É verdade Não o cobram Apenas Ah, eu tenho Bora ver agora. Incluímos aí a caverna dos lobos mortos. Agora, deixa eu ver. Aqui faz parte. Bosque de Cromion. Bora fazer. Isso daqui já faz parte da Argólida. Bora fazer então aqui Bosque de Cromion. E pegar aqui. No caso, Fazenda de Porcos da Freia. Pegamos aqui na Fazenda de Porcos da Freia. Fica aqui. Esse parceiro ainda está... Já está correntado ainda. E abra isso. Pegar a fuga aí. Beleza. E foi Fazenda de Porcos da Freia. Para ver quem mais. Bosque de Cromion já foi. Bora fazer agora aqui no Vale do Julgamento. As Suínas do Santuário de Cephizo. Chegamos aqui. Mate o Capitão. Agora qual é o Capitão? Porque tem dois aí. Vai tomando, garotão. Vamos suicidar você. Ah, garotão. Ah, garotão. Ah, garotão. Ah, garotão. Vai tomando Pegamos aí Lança rudimentar Fez uma missão aí Local da concha Belezinha Aqui já foi também Ruínas do Santuário de Cephsul Bora ver o que mais Eu acho que essa daqui já é a última parte Né time É o último ponto de interrogação aqui Cara Ah não, essa parte aqui já é da Akaia É, então é aqui mesmo Bora pegar ele pra concluir Campamento de Alcioneu Cara, mate o Capitão E pegue três baús Olha aí, três baús aqui, velho É outro baú Eu vi dois Ali, ó Bora pegar o Capitão aqui, então Estão pegando fogo Estão pegando fogo Estão com o Cru pegando fogo Pegando o primeiro baú O Capitão já tá meia vida lá Pegando o segundo Pera esse leão aqui que eu vou fazer Passar o ser em cima dele Bora, amigão Sobe aí nessa Meu Deus, é mais ó de sangra Cadê, 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 cadê Cadê, Capitão Que parceiro você subiu aí, meu velho Ah não, beleza Quase que eu entrego a rapadura aqui mesmo E concluímos aí Campamento de Alcioneu Deixa eu ver É, time Com isso, meus queridos Nós concluímos aí Toda a área aqui de Coríntia Aquele jeito Finalizando, pegamos todos os pontos de interrogação E fechamos aí a área de Coríntia Beleza, time? Quero agradecer a você que acompanhou a gente até o final Você que deixou seu like Você que se inscreveu no canal também Muito obrigado E você, meu amigo, minha amiga Que ainda não é inscrito no canal Já aperta o botãozinho vermelho Do inscreva-se que tá aí embaixo Já deixa seu like no vídeo também Pois a descrição de vocês é muito importante Para o nosso crescimento Quer dar uma moral pra gente também? Compartilha aí o canal com seus amigos Que é pra gente crescer ainda mais Beleza, então? Vou ficando por aqui A gente se encontra nos próximos vídeos Tamo junto, que é nóis, meu povo